e aí é que as mãos é Quatro minutos pra acabar rapidinho Eles vão mudando Eu quero o ladrante e o chiclete Já tá explodindo Não foi nada Vou pegar todo o dedo Não parece que eu tinha, cara Vambora o ladrante Vambora o ladrante Ah, combinou eu e eles Amarelo e preto Meu Deus, aí tô podinho, vai ter melhor Tem que falar isso Não tem, vamos atrás da equipe amarela É, irmão, na equipe amarela, carro maior Aqui tá, tuu ouro aqui, ó Ah, tuu ouro, tuu ouro Tchau, tuu ouro Isso, velho Eita, se tornou do risco Agora minha véi, se tornou o pé A oi, 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 oi. Olha, eu pego o roteiro. O que é isso? Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.